Música Vamos reiniciar o nosso programa e falar sobre o saindo dos bastidores com o nosso convidado Gelson Dias. Falávamos sobre o Zé Lambic, né? O Zé Lambic fazia o programa Sertão na Cidade e foi embora daí de Montes Claros. Aí o Elias Siúfi, o chefe, ele olhou, olhou, olhou e falou, peraí, quem é que pode fazer esse programa sertanejo? Aí me chamou, Gelson, vai partir de amanhã, bem assim, amanhã você começa a fazer um programa sertanejo às 5 horas da manhã. Eu fiquei preocupado, porque não era a experiência que eu tive, a experiência que eu tive foi de estúdio, mas era um programa completamente diferente. Aí era um rádio teatro, né? Mas eu falei, não, não tem problema não. Aí em 66 eu comecei a fazer a rádio como profissional. Aí já mudou de figura, já não fui amador como fui em 62. Então eu passei a ser um profissional de rádio, com o programa Sertão na Cidade, fui levando, levando até que eu fiz uma paradazinha. Em 67, no final de 67, eu fui lecionar em São João da Ponte. Em 68 eu voltei para Montes Claros. História? É, história e geografia lá em São João da Ponte. O Teixeira Bastos havia falecido. Olha para você ver que situação para mim. Aí eu vim para ficar definitivamente no rádio, na ZY7, a nossa querida Rádio Sociedade. E daí não parei mais. Hoje fiz tudo no rádio. Eu fui repórter esportivo, eu fui repórter policial, eu fui repórter político, redator, locutor esportivo. O programa de horóscopo. De tudo, 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 tudo. Até hoje eu estou no rádio fazendo praticamente tudo. O início foi todo esse. E tudo por surpresa. Porque, veja bem, eu não esperava, o rádio não estava na minha vida. Agora só que a preparação nossa, a preparação que você teve no grupo escolar, a preparação que nós tivemos no ginásio, com o clube de leitura, depois os grêmios literários. Mas aí sim, você já estava preparado para isso, porque deve é como você hoje está aí, proseando nesse Prose e Cui, no Canal 20. Ô Gelson, você falou no início, no primeiro bloco, sobre o teatro que você fez. Eu estou enxergando as nossas reuniões festivas do Orbis, você dando um show de apresentação, assim, como diz, na unha mesmo, sem preparo, assim. É que hoje é comum. Hoje tem tudo, hoje tem tudo. A gente fazia a coisa na... Câmeras, luzes e tudo, 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 tudo. A editação do Cantil, que eu fazia. E do Hitler. Do Hitler. Os discursos do Hitler. Eu tenho essa fotografia. Ô Gelson, você disse que fez tudo no rádio e continua fazendo. E continua fazendo. É, no rádio. Mas, dos programas que você fez e foram tantos, e são tantos, qual aquele que você mais gostou ou gosta de fazer? Olha, eu fiz o programa quando o Birajara Toledo deixou o rádio. E eu fui o substituto dele. Olha, eu substituí fera. O Birajara Toledo, o programa, disse que depois passou 3-8-0-0, mas antes era 3-8-0-0. Depois eu contou 3. E esse programa me ensejou, me deu um leque muito grande de poder entrar no seio da família Montes Clarence. Porque era um programa que era apresentado às 10 horas da noite, às 22 horas. Então, ali, você tinha a responsabilidade, isso era muito grande. Você não estava falando para jovens. Mas acontece que o jovem também ouvia o programa. E eu fiz também o que me... foi também uma lição de vida para mim. Agora, o que eu mais gostei de fazer foi futebol. Futebol. É porque eu vim do futebol. Eu joguei futebol. Nós jogamos futebol. Porque o futebol ensejou para mim conhecer praticamente muitos estados. Fui até o exterior também com futebol. E outra coisa... E até um dicionário diferente, né? E a amizade que a gente faz dentro do contexto do futebol é uma coisa fantástica. Hoje eu estou desligado dele, mas de vez em quando eu estou dando uma palhinha no programa esportivo da nossa área educadora. Mas continua sendo botafoguense? Botafoguense, corintiano e americano. E americano. Porque cada um tem uma história diferente. Mas o que me fez também gostar do rádio foi a oportunidade de ser repórter. Aquele repórter que sai do estúdio, que vai para a rua. Eu fiz isso. Graças a Deus aprendi com grandes radialistas da época. O próprio Elias me ensinou muito. E os colegas de imprensa na época. Giovanni, veja você. Só tinha o quê? Uma rádio. Os jornais eram dois jornais. Que era o Jornal de Montes Claros e o Diário de Montes Claros. Nós do rádio tínhamos que dar o furo. É, o furo. Entende? Não tinha nada a ver jornal com a emissora de rádio. Mas Elias exigia que a gente fizesse. E aí pronto, a gente tinha que sair para o campo. Ô Gelson, você tem uma clientela, vamos chamar as clientelas, uma gama de ouvintes imensurável. Inclusive live. A live, o que eu ligo. Pois é. Ele sempre fala em você. O rádio dele tem que... Ô macaco. É o macaco. É o macaco. Ele tem certeza que ele vai perguntar. Eu falei que ia gravar com você hoje. Ele disse que não vai perder o seu programa de jeito nenhum. Mas o... Diz que as missões mais perigosas são confiadas aos melhores soldados. É, acho que é isso mesmo. Então você recebeu essa incumbência da noite para o dia e estava lá de pé e a ordem. É, eu... Agora tem um fato interessante que eu aprendi muito nos parques de diversões. Porque tinha sempre uma voz infantil e eu participava daquelas programações. E então fazia uma voz infantil como locutor. Isso também me inspirou para que depois eu pudesse. Não ter essa dificuldade. Dificuldade tem, mas uma dificuldade menor do que muitos hoje, infelizmente. O rádio é um negócio fantástico. Não é você chegar e dizer, eu vou fazer rádio. Não é isso. Você tem que... Se você não tiver dom também, não adianta. Não adianta. Não resolve. Você pode até ler uma nota, você pode fazer uma coisinha. Mas gostar e fazer rádio como deve ser feito, você tem que ter o dom. Aliás, toda profissão. E dom em você é o que não falta. Nós vamos a um breve intervalo para chamar os nossos comerciais. E aí E aí Amém.